Mais um homem é preso na capital do estado do Piauí e ele tem o apelido de abre e fecha. Nós vamos conversar com ele aqui, ele tá aqui e vai dar a explicação dele com relação à sua prisão. Amigo, por que você tá sendo levado pra conversar com o juiz? Sei por que. Não sabe não? Mas você sabe que você tem acusações com você aí com relação a vários delitos. Quais que realmente você praticou? Sei não, sei não. Não sabe não? Não, não, não. Você é acusado de homicídio, você praticou homicídio? Só que é respondimento de advogada lá. Tráfico também, você é acusado também? Eu tô sabendo de você não. Não sabe de nada? Ela responde. Você tem acusado também de ir com saliência pra polícia feminina, é verdade? Você tá dizendo. Não, eu tô perguntando. Você é acusado. Não, eu tô lhe perguntando. Não, você tá dizendo, não tô sabendo não. Quer dizer que você não praticou crime nenhum? Eu não comentei nada. O abre e fecha aí, o que é que realmente pesa sobre os ombros dele? Tudo, tudo. Do homicídio, roubo, assalto, tudo. Tudo de ruim? Do traficante lá da Zona Norte, tudo de ruim. Inclusive, é acusado também de ir com deboche pra polícia feminina, pra mulher. É, ele tem essas gracinhas aí, mas só quando ele tá doidão, drogado aí. Inclusive, vai começar a usar agora a turma useleira eletrônica. Abre e fecha! Depende do juiz agora a tua vida. A vida de abre e fecha. Nas mãos do juiz. Na lente. Então, na tela da TV, atenda. Pétecha! 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 Pétecha!